Vida do crime, irmão Vida do crime Não compensa Vida do crime, irmão Vida do crime Não compensa Conselho é como pipa arrebentou se foi no vento Sempre eu lembro, relembro de cada momento Sequelas visíveis carrega até o fim da vida Contas perdidas quase se tornou suicida Ainda no crime, sanguinário, sem piedade Não importava o quanto tinha, nada supria as vaidades Escravo da adrenalina, muito eufórico de fato As drogas eram combustível para seus atos Já era observado diversos mandatos Não fazia diferença os anos na tranca puxado O novo assalto programado foi requisitado O primeiro a se apresentar independente do resultado Sua mãe ali do lado implorava pro cê ficar feita a promessa pra ela Resolveu quebrar Não sucedeu o esperado Baleado por polícia E hoje arrependido chora na triste visita Me dizia isso Filiçam Muita do crime, irmão Istio E hoje arrependido chora na tristeia Não Compensa Oh Duliu ア Tinha uma cama inesperado, destino travado das consequências Eu tinha me esquecido, fui bandido, catava sem dó e sem medo Tanto mal que eu fiz, botou em dobro pra mim mesmo Lembro das missões realizadas, dos investimentos Nas drogas, em várias armas da titã pra R1 Foi um pulo, parceiro quando vi já tinha carros, chacaras terrenos Bens conquistados com tortura, ameaça, dinheiro fruto de caixas, eletrônico se carga Derramei sangue, no trajeto dessa vida, matei um ganancioso Na hora da partilha, o inferno é aqui, estou pagando na terra Cicatrizes que não curam, sequelas, pego-me martirizando, vegetando e deprimido Eu deveria ter morrido naquela troca de jato Cuidado crime irmão, cuidado crime não compensa Cuidado crime irmão, cuidado crime não compensa Segundo demais, corre lágrimas nos olhos, sei que é tarde pra pedir perdão Mas mesmo assim imploro, prometo mãe, te darei uma nova vida Tentei melhorar a minha, foi sem sair da vida do crime É complicado, muitas vezes quem te ama é quem paga seus pecados Me achava inteligente, planos arquitetado Uma semana em cada casa, quilos eram revezados Sua visita inesperada, eu não estava Você foi enquadrada, celular fala demais, grampeada é embaçado Minha mãe presa no tráfico e eu sendo procurado Resumo em poucos versos, essa história feita com sangue Velório, uma trajetória, escrita bala Ódio, rancor e foi sangue frio Quantas vezes ele tirou, quantas almas levou, deixou o diabo satisfeito A morte veio, te abraçou e teve o fim do mesmo jeito Assassinado, todo crivado de bala Sopaco e tu não evitou as rajadas de automática Se morto, passaram, deitaram, você ali moveu Seu K9 na cita sem chance de reagir Já presenciei e resumi, é bem assim O decorrente da vida do crime é o seu fim Cuidado o crime, irmão Cuidado o crime, não compensa Cuidado o crime, irmão Cuidado o crime, não compensa Cuidado o crime, não compensa Cuidado o crime, não compensa, não compensa Não compensa No compensa Não compensa